e agora sim a chuva chegou olha para vocês ver o tanto que a chuva tá forte ali ó chegou em branquejar olha só a chuva aí tá chegando pessoal é muito bom e é chuva de vento olha só como é que tá o vento aqui nesse momento tá até perigoso pessoal ficar aqui filmando registrando essas imagens aí para vocês aqui já começou a pingar bastante para ali ainda tá claro mas a chuva chegou olha só que bonito pessoal olha a chuva aí agora a chuva chegou com força vou descer que senão vou molhar meu celular tudo é isso aí pessoal abraço a todos aí fique com deus e até o próximo vídeo muita chuva agora nesse momento agora são três horas da tarde dez minutos é isso aí fui tchau tchau